E o Bauru Basquete conseguiu pela primeira vez um título internacional. O time venceu o Mogi das Cruzes por 79 a 53 e conquistou de maneira invicta o título da Liga Sul-Americana de Clubs. Com belas cestas de três, como esta do Robert Day, Bauru fechou o primeiro tempo 23 pontos à frente. Na segunda etapa foi mais um show bauruense com bolas de três. Robert Day, Ricardo... A cada sexta, a torcida explodia e o bandeirão subia. A defesa de Bauru estava impecável e não permitia que os mojianos arremessassem. O título era questão de tempo. Antes mesmo do apito final, jogadores e comissão técnica já comemoravam no banco de reservas. Depois da conquista do Paulista no mês passado, mais um título para a coleção, agora internacional. É uma cumplicidade, é um comprometimento, é uma afinidade, é uma sinergia muito grande. E eu acho que nada seria só isso aí se a gente não tivesse qualidade, trabalho, dedicação. Além do título da equipe, o Alalex Garcia recebeu a taça de melhor jogador de toda a competição. Acho que o MVP é consequência do trabalho. Mas o mais importante é que o time correspondeu dentro da quadra, o torcedor veio, compareceu no ginásio para nos apoiar e a festa é de todo mundo. Obrigado. Obrigado.